E aí galera, beleza? Como que cês estão? Seus loco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, tamo aqui em Balneário Camboriú, nessa cidade linda, mano, a cidade aí, Praiana, tá ligado? E a gente tá nada mais, nada menos do que de CBR 600 no rolê pra fazer aquele motovlog raiz pra vocês. Mano, eu já vim pra praia algumas vezes anteriormente, e eu fiz alguns motovlogs, tá ligado? E eu sei que vocês gostam demais desse conteúdo aqui no canal, até porque esse é um canal que começou com 100% motovlog, então hoje eu resolvi fazer esse rolê aqui, mano, acordando a praia inteira de CBR 600 e levar vocês junto comigo. Ó, já vai segurando aí, deixando o like, que ajuda a gente demais. E deixa aí nos comentários, na hora que começar a brincadeira aqui, se vocês acham que a CBR causa ou não, tá ligado? Deixa aí nos comentários pra mim, que eu vou tá de olho em todos os comentários, eu vou tá lendo tudo. Mano, olha o jeito que tá a praia, velho. Olha o jeito que tá a praia, moleque. Olha o jeito que tá a praia. Cê é louco, o negócio tá, mano, tá apocando, velho. Tá, tá pipocando de gente, tá ligado? Carnaval, né? E CBR zona aqui, mano, o trem berra, hein, fio. O trem berra, cara na dona. O povo, mano, o povo fica em choque, velho. Só vai causando de leve, de leve, de leve. Cê tá maluco. Aqui eu vou te falar, hein, mano. O negócio aqui é louco essa motoca, mano. Essa motoca aqui chama atenção demais, cês não tão entendendo. Chama atenção demais, demais mesmo, mano. Essa moto aqui eu queria pegar a estrada com ela, mano, só pra sentir. Pra ver como que seria, tá ligado? Pegar a estrada com ela, dar aquela acelerada forte. Né? Só pra, né, causar mais ainda. Quem sabe eu não faço um vídeo e o cara lá pra Florianópolis, mano. Tá pensando nisso, pegar essa motoca e descer pra Florianópolis. Moreno ali já brisou, mano. Brisou, 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 hein. É uma pena que a GoPro não consegue dar um zoom gigante na cara de todo mundo, né, gente. Porque eu vou te falar, mano. A cara do pessoal aqui do outro lado da praia, mano, é a melhor, velho. Cê olha assim pra cara do pessoal. Um monte de gente olhando, um monte de gente em choque no negócio, sabe? CBR1 é uma causa demais. Ó. Ali a Luene doidou. Cê é louco, mano. Famoso motovlog raiz, hein. Causante em BC. Causante na beira da praia. Coisa de louco. Coisa de louco mesmo, mano. Coisa de louco, papai. Mano, um dia eu vou ter uma vida fitness, assim, ó. Correr de manhã, assim, ó. Tá ligado? Já pensou? Meu sonho. Até no passado que eu fiz dieta o ano inteiro, eu não fiz isso. Então, nossa, um dia eu consegui fazer isso. Eu vou ser uma pessoa diferente, hein. Consegui fazer isso. Eu vou ser uma pessoa diferente, hein. Eu escutei. É o Mike. Cuidado bater o patinete, rapaz. Já bate o patinete olhando pro Mike. Que ferrou. A culpa é minha, hein. Então, tome cuidado. Moleque. Cê é louco. O bagulho aqui tá sinistro, hein. O negócio aqui tá pegando. Ó. Toma. Toma essa causada aqui. Já causando mesmo, né. E, mano, cê vai resonando. Rouba a cena aí, véi. Cê é louco. Fica todo mundo olhando, tio. Fica todo mundo olhando o negócio. Aí, cli. Tá a mina ali olhando. Cê tá maluco. Cê tá maluco, tio. Ó, tem kickshifter, hein. Kickshifter de... De olho. Só no... Mas só no... Kickshifter só na moralzinha. Mike, como que cê troca de marcha sem... Sem ter kickshifter? Negócio é o seguinte, rapaz. Toda vez que cê for trocar de marcha, dá uma soltadinha no acelerador. Porque se tu bater o pé seco, ela não vai trocar. Mas se dá uma soltadinha e acelerar de volta, ela troca. E até pra reduzir, pessoal, né. É o famoso kickshifter de pobre. Kickshifter de pobre esse aqui, mano. Cê tem que fazer na... Na loucura, tá ligado? E rezar pra não quebrar o câmbio também. Acho que não quebra não, tá ligado? Quebrar não quebra. Ai, é. Será que aqui pra baixo o bagulho vai tá louco também? Tô falando pra você, mano. A gente tá indo pra... Pra dar uma causada, né? Pra dar aquela causada, né, moleque? De famosa Praia Brava. De Itajaí. De CBR, Zona. Alô, Balneário Camboriúmo. Bom dia. Bordar todo mundo. Bordar a praia inteira aqui nesse negócio. Bordar todo mundo. Bordar todo mundo. Opa! Moleque, essa praia aqui, eu vou te falar, hein, mano. Dá a gente bonita, hein, mano. Dá a mulher bonita aqui, hein. Cê tá doido, fi. Cês vai ver ali na hora que virar ali, mano. Cês vai começar a entender o que eu tô dizendo. Cês vão entender. Eu tenho certeza que cês vão entender. Cês vão entender o que eu tô dizendo. Cê tá doido, fi. O negócio já começa pegando, né? O negócio já começa pegando. Mano, será que o Thiago fica bravo se eu entregar a moto pra ele com o escape cerrado? Vê ser aqui agora. Não precisa encerrar o escape dessa CBR aqui? Deixar ela solcando. Tipo, solcando é o mesmo assim, sabe? Qual será que ia ser a cara dele, mano? Ô, Thiago, tá só a moto aqui de volta. Só tem um porém. Eu cerrei o escape com a faquinha. E aqui tá a moto aqui de volta aqui, ó. Thiago. Então, ó. Obrigado aí. Agora ela tá berrando mais. É, mano. Acho que daí nunca mais vai querer emprestar moto pra mim, né? Isso é uma trollagem hard, hein? Aí. É aqui mesmo que eu nem queria chegar. Chegamos. Chegamos, meu amigo. Chegamos na famosa Praia Braba. Praia Braba. E a Praia Braba. La famosa Praia Braba. Lá praia Braba. Dei balneado. Tem várias baladas, mano. Várias festas. Sabe? Um lugar aqui muito movimentado, mano. Ainda mais agora que tá aí feriado, tá ligado? Teve lugar que falaram pra mim que não ia ser feriado. Outros foi feriado. Entendi. Foi nada. Né? O negócio foi mudando tudo. Por conta dessa pandemia mudou muita coisa, né? Feriado que tinha, já não tem mais. Mano, eu tô curtindo muito essa moto aqui, essa bancada. Tipo, é uma moto carenada forte pra caramba, tá ligado? Só que você dirige ela com a maleabilidade do aneca de quase, velho. Você fica um pouco aí inclinado. Mas não é uma moto que você fica, tipo, posicionadão de uma forma que te desconforta. Por exemplo, tipo a BMW S1000, sabe? Nossa, a S1000, galera do céu. Chega a doer as costas. Essa aqui também dói, mas a S1000 eu acho que dói mais rápido, sabe? Não sei, mano. Não sei. Eu tenho saudade também da S1000. Eu gostava de ter uma moto carenada. Era da hora. Era da hora o negócio, hein? Quem sabe nós não lançamos a outra carenada. Inclusive, até comentei aí no canal que eu vou estar trocando a CV1000, eu acho, mano. Porque eu ia trocar ela esses tempos e acabei não trocando, acabei comprando um carro novo. É isso. Você tá louco. Meu coração não aguenta. Fiquei apaixonado agora, mano. Fiquei apaixonado, velho. O que é isso? Fiquei apaixonado. Perdi até o foco da missão gravei esse momento. Meu Jesus, cara. Fiquei apaixonado. Vou ter que voltar pra lá, mano. Vou ter que voltar e dar a ideia daquela menina. Não é possível, mano. Que mina gata, mano. Que bonita, mano. Parece ser o amor da minha vida. Vou voltar ali, mano. Vou voltar. É isso aí. Vou voltar e vocês vão junto comigo. Vocês vão junto comigo. Agora eu só tenho que saber aqui onde que eu volto, né, mano? Onde que eu volto nesse negócio aqui. De manhã, meio perdido aqui ainda. Falei pra vocês. Aqui, essa praia aqui, mano. Negócio, sei lá. É diferente, Thiago. É diferenciado, sabe? Já fiquei apaixonado ali só de olhar. Bom, mas é o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou tentar voltar ali. Se eu conseguir falar com ela, eu volto aqui com vocês numa parte 2. Então eu quero a ajuda de vocês aí deixando o like nesse vídeo. Se inscrevendo aqui no canal, beleza? Falei no Nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.